O IPTV virou solução pra muita gente aqui no Brasil que não quer pagar a TV a cabo, afinal aqui é bem caro. Só que a maioria opta por serviços não autorizados, ou seja, pirata. Mas sabia que tem IPTV no Brasil que é oficial e ainda por cima é grátis? Fica no vídeo que eu vou te mostrar 6 deles, mas depois a vinheta. Fala nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas, e sem dúvida o IPTV aqui no Brasil virou sinônimo de pirataria. Mas eu vou te mostrar que tem sim opções legalizadas que também são muito boas. E que você pode usar à vontade sem se preocupar se vai cair ou não, né? E se você curte esse tipo de vídeo e quer apoiar o canal, você pode mandar um like aqui embaixo. E se você quiser ajudar mais ainda, você pode clicar no botão valeu demais aqui embaixo também. E contribuir com qualquer valor. E vamos que vamos. E a primeira opção aqui é o Plex TV. E se tem mais de 80 canais, você pode acessar pelo celular, pelas Smart TVs mais recentes, e também pelos celulares Android e iOS. E o Plex tem um layout bem agradável e também bem fácil de você navegar. E fora os canais, o Plex também tem uma parte aqui só com conteúdo on demand, ou seja, filmes e documentários. E também tem aqui a opção music, onde você encontra o Tidal, que tem milhões de músicas. E se você não é inscrito aqui ainda, eu quero convidar você a assinar o canal. Porque se você curte streams em geral, IPTV e também dicas de promoções, toda quarta, sexta e domingo tem vídeo aqui no canal. Então também já ativa o sininho e bora caminhar junto. Samsung TV Plus E esse aqui é exclusivo da Smart TV Samsung, a partir de 2017. E ele te oferece esses 50 canais gratuitos, com opções para quem curte TV ao vivo e também com notícias, filmes, esportes e muito mais. Por ser da Smart TV Samsung, a navegabilidade é bem fluida. Assim como também a aparência, ela é bem bonita. E sem nenhuma complicação. É só abrir ali a opção e assistir o canal que você quer ver. Sou TV E esse é um aplicativo que eu citei várias vezes aqui no canal em vários vídeos. E ele é bem pop, não só aqui no Brasil, mas em mais de 100 países. Ele tem quase 90 canais e você consegue acessar ele pelo celular, pelas TVs LG e alguns TV Box também. Ele também tem um layout bem fácil de você usar e sem muitos segredos para você poder se achar no meio ali. E ele também é gratuito, mas com comercial aí no meio da programação. LG Channels E esse também é um serviço que tem só nas Smart TVs da LG, que tem o sistema WebOS 4.5 ou superior que esse. Ele tem mais de 40 canais ao vivo gratuitos, que também é só você achar a opção na Smart TV, clicar e escolher o canal que você quer assistir. E como o sistema WebOS é bem moderno, bem fluido, você vai conseguir assistir os canais sem travamento e também sem complicações maiores. Relax TV Esse parece muito com o Soul TV e também tem comerciais no meio dos canais. Ele não tem tantos canais, ele tem um pouco mais de 25. E você encontra ele em vários Smart TVs e também em alguns TV Box. E também nos celulares, tanto iOS como Android. Só que ele tem um porém, ele não é em português. E a programação na maioria é em inglês e tem alguns em espanhol. E você até consegue ali colocar o menu em português. Mas a programação mesmo não é em português. E se você quiser conhecer melhor esse aplicativo, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz só sobre ele. E por último, o melhor de todos. O Pluto TV Esse também é gratuito e tem canais tanto reais, como Paramonte e Cultura, por exemplo. Como também canais playlist, onde passa só filmes de terror, ou só filmes de romance, ou só animes, e por aí vai. E esse é o que mais tem canais com total de 111. Mas fora isso, ele também tem filmes e séries. O que torna ele bem completo. Pra navegar nele, é bem intuitivo e também bem fácil. Ele pode ser um pouco pesado pra algumas Smart TVs e também pra alguns celulares. Mas na maioria ele roda super bem. E esse você encontra também em celulares iOS e Android. Nas Smart TVs mais recentes. Em videogames. E também em box TV. E se você conhece mais algum legalizado que faltou na lista, já comenta aqui embaixo. E claro, também não esquece o like no vídeo. E pessoal, eu fico por aqui. Então tchau, tchau, até mais. E aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.